Com quase 2 mil funcionários comissionados demitidos pelo prefeito Rogério Cruz, a população enfrentou problemas principalmente na área de saúde. Na UPAVET só foram atendidos animais em situação de emergência, mesmo assim porque os profissionais trabalharam como voluntários. Nos cais, muitos pacientes estavam apreensivos. No fim da tarde, o prefeito decidiu voltar atrás e anulou o decreto de demissão. Quem procurou a pediatria do cais ficou preocupado após a notícia das exonerações na prefeitura. A gente foi num cais, lá na Vila Nova, e a gente ficou preocupado, porque lá já falou, aqui não tem atendimento, pode buscar em outro lugar. Toda vez que troca de governo, ou que algum governo perde, acaba refletindo a população. Alexandre é atendente no cais de Campinas. Ele diz que apesar das exonerações de toda a diretoria da unidade, o atendimento pediátrico continua com cinco médicos. A parte dos técnicos, dos enfermeiros, ainda estão aqui. Mas teve que vir técnicos de enfermagem de fora para estar aqui junto conosco. Quase dois mil comissionados e servidores em funções de confiança foram exonerados da prefeitura de Goiânia nesta terça-feira. A dispensa aconteceria em dezembro, mas foi antecipada pelo prefeito Rogério Cruz dois dias depois de perder a eleição municipal na tentativa de se reeleger ao cargo. A saúde foi um dos setores mais impactados, com 450 exonerações. Apenas os servidores efetivos estão mantendo o funcionamento das unidades. Servidores esses insuficientes, que já estavam sobrecarregados. Alguns serviços ficaram comprometidos por falta de servidores. Foi o caso da unidade de pronto atendimento veterinário da capital. Regina foi atrás de atendimento para a cachorrinha Malu, mas voltou para casa decepcionada. A gente não tem nem condições, nem dinheiro para tratar dos bichinhos. Agora esse prefeito vai fechar a unidade. Eu acho isso absurdo, absurdo o prefeito fazer isso, absurdo. Trinta servidores foram exonerados na UPAVET. Os poucos atendimentos feitos ocorreram graças a veterinários que se voluntariaram. A gente teve que dispensar, pegamos mesmo só mais os que estavam mais em emergência. No passo municipal, a movimentação foi tranquila. O atendimento nos guichês do Atende Fácil não foi comprometido. Mas a população teme prejuízos e impactos negativos na prestação de serviços, até que o novo gestor assuma o cargo em janeiro. Saúde, educação, educação ambiental, em todos os setores, segurança, tudo. Em nota, a Prefeitura de Goiânia chegou a dizer que as exonerações faziam parte de uma reorganização da máquina pública nos últimos meses da atual gestão, a fim de cumprir metas fiscais e manter a saúde financeira do município até o fim do ano. Mas no fim do dia, Rogério Cruz assinou um novo decreto, anulando a decisão e tornando sem efeitos as exonerações. É, pareceu mais prudente. Quando a gente ouve comissionado, vem sempre a ideia de que é alguém que não trabalha, que foi indicado... Um cabide de emprego, né? Um cabide de emprego, foi indicado por algum político, etc. Mas tem muita gente que não é concursado, mas está trabalhando, é o caso aí dessa clínica veterinária. É como a gente está vendo, né? E a saúde é algo que não pode esperar. É, exatamente. Obrigado.